Vamos para configurações desse dronezinho M2 Pro. Primeiramente você vai ligar o drone que fica nesse botão acima, aperta por 3 segundos. Feito isso, você vai apertar nesse botãozinho aqui. Agora você vai clicar uma vez para cima e uma vez para baixo. Vou apertar nesse botão aqui. Aperta por 3 segundos, deu o bip, vai rodar o drone. Após ter dado o bip rodando horizontal, agora rode ele verticalmente até dar o bip. E aí, mas é ruim para rodar aqui com a mão só. Deu o bip, está configurado. Agora espera encontrar o satélite. Quando encontrar o satélite ele vai parar de... ele vai dar um bip avisando. É no mínimo 10 satélites, então ele vai demorar mais um pouco para dar o bip. Para voar sem GPS, clica aqui nesse botão. Aperta aí por 3 segundos. Aqui você já consegue estar levantando o voo sem GPS. Para levantar voo, você clica no dois analógicos para baixo, mais inclinado para a direita e o outro para a esquerda. Aí você liga os motores. Para levantar voo, esse aqui para cima e esse aqui para baixo. Para desligar os motores, clica aqui nesse botão por 3 segundos. Desligar os motores, clica aqui nesse botão por 3 segundos. Nesse botão na lógica aqui, você pilota o drone para a direita, o drone vai para a direita, para a esquerda. Se você der o comando para a esquerda, para a frente e para trás. Aí esse outro botão aqui, esse aqui é o retorno automático para casa. Ficando pressionado 2 segundos, o drone retorna para casa. Apertar uma vez, vai para o modo sem cabeça. Apertando uma vez, esse daqui centraliza o drone. E fica apertado 3 segundos, entrando no modo de configuração do giroscópio. Aqui se apertar 3 segundos, desligue todos os motores. E apertando uma vez, ativa o desvio de obstáculo. Não aconselho a usar o desvio de obstáculo, porque não vai funcionar muito bem. Com muita precisão não, tá bom? Evita utilizar esse tipo de serviço, até mesmo porque a velocidade vai ficar lenta do drone. E aí o vento pode levar ele embora. Então, fique atento a isso. Movimentar a câmera. Ligue e desliga o GPS. Aqui temos a opção da velocidade. Sempre voa na velocidade 3. Aqui desliga o LED. E aqui é a velocidade. Velocidade 3. Apertando mais uma vez, volta para a velocidade 1. Então, aconselho sempre voar na velocidade 3. Tá bom? Por causa dos ventos. E você vai evitar de estar perdendo seu drone aí. Na questão dos ventos. E você arriba para colocar o celular. E aqui suspende. E você consegue estar colocando o celular. Passado a vídeo rapidão, só para mostrar como configura o drone. Então, fico por aqui e até a próxima.